Eu não vou mentir Eu deveria imaginar Que aquelas fotos que você postava Era pra mostrar pra alguém que você tava acompanhado Eu inocente acreditei Cada beijo era uma jogada Estratégia suja, pura palhaçada Eu fui usada de arma de vingança Um brinquedinho pra causar ciúmes Contanto que ela volte pra sua vida Que se escoda, quem se ilude Eu fui usada de arma de vingança Um brinquedinho pra causar ciúmes Contanto que ela volte pra sua vida Que se escoda, quem se ilude Eu deveria imaginar Que aquelas fotos que você postava Era pra mostrar pra alguém que você tava acompanhado Eu inocente acreditei Cada beijo era uma jogada Estratégia suja, pura palhaçada Eu fui usada de arma de vingança Um brinquedinho pra causar ciúmes Contanto que ela volte pra sua vida Que se escoda, quem se escoda, quem se escoda Eu fui usada de arma de vingança Um brinquedinho pra causar ciúmes Contanto que ela volte pra sua vida Que se escoda, quem se ilude Eu fui usada de arma de vingança Eu fui usada de arma de vingança Um brinquedinho pra causar ciúmes Contanto que ela volte pra sua vida Que se escoda, quem se ilude